Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 15 de outubro. Título de hoje, O Maior. Leitura bíblica, Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 4. Versículo em destaque. Quem é o maior no reino dos céus? Mateus capítulo 18, versículo 1, parte b. Quase no final do ministério terreno de Jesus, seus discípulos apresentaram-lhe uma pergunta. Quem seria o maior no reino dos céus? Essa pergunta fazia muito sentido num mundo em que a hierarquia e a precedência em honra nas sinagogas, nos tribunais ou mesmo nas refeições eram muito comuns. Os rabinos constantemente disputavam entre si para ver quem conhecia mais da lei mosaica ou quem era o maior. Considerando esse pano de fundo judaico, os discípulos, ao lutarem por alguma posição hierárquica, não estavam apresentando um desejo primitivo e mesquinho de importância, mas estavam sendo espirituais no sentido judaico. Mas no reino dos céus, os conceitos são diferentes. Neste mundo, quem está em posição superior é servido pelos demais. No reino de Deus, no entanto, quem está no primeiro lugar deve servir os outros. Mas como os discípulos poderiam compreender um novo conceito como esse? Com certeza, Jesus teria de fazer algo que os impactasse profundamente, e Ele faz isso colocando uma criança no meio deles. No Antigo Testamento, as crianças eram vistas como o benção de Deus, Salmo 127, versículos de 3 a 5. Mas nem todos gostavam de tê-las em torno de si, como pode ser visto em algumas situações em que os próprios discípulos procuraram afastá-las de Jesus. Lucas capítulo 18, versículos de 15 a 17. As crianças eram desejadas para manter a descendência, mas pouco prezadas em sua personalidade. A parte boa de uma criança é que um dia ela iria crescer, mas, até lá, era apenas uma matéria-prima a ser moldada. Diante desse cenário, chama-nos a atenção a escolha deliberada de Jesus de colocar uma criança no meio deles, declarando que quem não se tornasse humilde como uma criança, nem sequer entraria no reino de Deus. Os discípulos estavam preocupados com quem seria o maior no reino, e aprenderam que a visão deles de hierarquia e honra era equivocada. Você está preparado para aprender essa mesma lição que os discípulos tiveram de aprender? Quem se faz humilde como uma criança? Este é o maior no reino dos céus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br E aí